Olá meninas, então como vocês já viram aí no título do vídeo, nós vamos falar sobre presentes recebidos agora no mês de dezembro. Então meninas, acho que foi bastante coisa até e para esse vídeo não ficar muito longo, me desculpem se eu falar muito rápido, porque eu vou mostrar tudo muito rápido e depois vocês vão poder ver quem acompanha lá o blog, as resenhas, talvez eu mostre alguma coisa em vídeo também, tá bom? Mas eu não quero ficar falando muito nesse vídeo para que ele não fique muito longo. Eu também não estou mostrando tudo o que eu ganhei, teve algumas coisas de cama, de cozinha que eu não vou mostrar, eu vou deixar esse vídeo realmente só para coisas de beleza, acessórios, enfim, tá bom meninas? Então vamos começar. Eu vou começar mostrando para vocês o meu presente favorito, tá bom? Que foi esse notebook aqui da Asus, tá? O meu tinha estragado, então assim, apesar de usar bastante o computador, a gente sabe que o notebook ele tem toda uma facilidade, né? De poder levar para todos os lugares, enfim. E aí estava fazendo muita falta e meu marido me presenteou com esse lindão aqui, que já veio com o Windows 8, então está sendo bem legal assim conhecer o Windows 8, usar, e eu vou usar muito o notebook aqui para as coisas do blog também. Eu ganhei um outro presentinho também do marido, que foi esse livro aqui do Nicholas Sparks, que eu adoro, que é O Casamento, é mais um romance, né, do Nicholas Sparks, que é lindo e que vale super a pena, meninas, eu já estou na metade do livro e estou adorando. Eu nunca fiz uma resenha literária, né? Quem sabe dessa vez não rola aí uma resenha literária no blog, e aí eu falo um pouco mais a respeito deste livro. Também ganhei um outro livro, que é do Augusto Cury, que é um dos meus autores favoritos, tá bom? Eu tenho muitos livros dele, inclusive esse livro aqui, ele faz parte de uma coleção, que são cinco livrinhos. Eu tenho o volume 1, o 2 e o 3, e agora o 5, que é esse aqui, que fala sobre o mestre inesquecível, tá bom? Falta o volume 4 agora para fechar essa coleção. Esse é um livro onde o autor, ele faz uma análise da inteligência de Cristo. Então é um livro muito especial, assim, muito lindo, né? Eu adorei os volumes anteriores, tenho certeza que vou gostar muito deste aqui também, e aí pode ser que eu faça um resenha literária também para vocês, tá bom? Agora deixa eu mostrar para vocês algumas peças de roupa e bolsa. Eu vou começar mostrando essa bolsa aqui, que eu estou apaixonada por ela. É uma bolsa em tons de nude com animal print, tá bom? Ela é estilo baú, meninos. E ela é super espaçosa, cabe muita, muita coisa dentro. Eu usei agora na volta, né? Na viagem de volta, e foi bom porque coube todas as coisas, as necessárias, todas as coisas que eu queria, deu certinho nessa bolsa. Eu estava com medo de colocar as coisas na mala e perder. Eu sempre tenho uma neura com esse negócio de viajar, porque uma vez, acho que o ano retrasado, nós perdemos uma mala cheia de presentes, e dois dias depois ela apareceu graças, mas assim, eu morro de medo, então eu quis colocar todas as maquiagens que eu ganhei tudo dentro da bolsa, e aí coube certinho. Ganhei algumas peças de roupa, tá bom? Também. Até tem umas outras, que foi meu marido que deu, mas aí eu vou mostrar no vídeo de comprinhas, parte 2 de dezembro, tá bom? Eu estou mostrando essas aqui porque foi a minha mãe que me presenteou também, e são essas duas t-shirts aqui, tá bom? Bem basiquinha, com uma manguinha assim, estilo princesinha, azulzinha, lisa. Pro verão agora eu vou usar bastante. Essa outra aqui, tá bom? Verde musgo, com esse decotezinho aqui em V. Ela tem umas pedrinhas, não sei se vai dar pra aparecer, que eu vou usar bastante. E uma peça de roupa, meninas, que foi um verdadeiro achado, tá bom? Que foi essa calça aqui. Faz muito tempo que eu estava querendo uma calça, né, de couro, né? Na verdade é fake, né? Óbvio. E é tipo como se fosse uma napa. E eu encontrei lá em Recife, foi um verdadeiro achado porque o precinho estava muito bom, né? Apesar de ter sido minha mãe que me presenteou, estava com ela. Então por isso que eu sei o preço e deixei inclusive aqui na etiqueta. Ela custava R$ 79,90, mas nós compramos por R$ 29,90. É uma calça bem simples, menina, reta, tá bom? De corte reto, com bolso na lateral. Eu vou usar muito aqui no inverno, né, em Santa Catarina, porque aqui é muito frio e ela esquenta pra caramba, então eu vou usar muito essa calça e mostro pra frente, vocês verão o look, tá bom? Do dia com ela. Agora sim, vou passar para a parte de produtos de beleza, maquiagem, coisas que a gente ama. Eu vou começar mostrando esmaltes, deixa eu me ver, porque tem vários. Eu vou mostrar primeiro esse aqui, tá bom? Que eu queria muito testar, que é da Make B Boticário. Eu ainda não tinha usado nenhum esmalte da marca, esse é o meu primeiro e eu tô muito curiosa pra testar. Ele é na cor fúcsia purple, tá bom? E é um rosinha, meninas, com uma coisa meio roxinho. É muito bonito esse esmalte, apesar de não curtir muito esse tipo de cor assim, mas eu gostei assim, olhando no vidrinho e parece que fica bem bonito na minha. Então em breve eu vou estar mostrando no blog pra vocês, tá bom? Com fotos, tudo bonitinho. Da Avon eu tenho oito esmaltes aqui que eu ganhei, também da minha mãe. E eu vou começar mostrando pra vocês. Esses dois aqui eu até tenho já, que é o Jujuba, inclusive eu já tenho fotos também dele. Esse aqui também, que é o Abraço Apertado, tá bom? Esses dois esmaltes são lindos. E agora eu tenho umas dois aqui, né? Repetidos na coleção, então o bom é que são cores bem bonitas, que eu uso bastante. E é sempre bom ter uma reserva, né? Esse azul que eu adorei, é... a cor é Boas Vibrações, tá bom? É tipo um azul turquesa, com um chimizinho azul, sei lá, tem uns brilhinhos que não vai aparecer aqui no vídeo, tá bom? Mas em fotos vocês verão tudo direitinho. Um dos que eu mais amei foi esse aqui, o Pétala Chique. Ele é um nudezinho meio rosado, com uns brilhinhos também, dourado, que é simplesmente perfeito, meninas. Eu já usei ele, mas eu não tirei foto, tá bom? Então depois eu vou estar usando novamente e mostrar pra vocês. Deixa eu colocar aqui, porque tem muita coisa em foto espaço. Ah, esse é o Preguiça Gostosa, que é um nude lindo. Eu também já usei ele, mas não tirei fotos, então depois eu faço resenha. Esse é o Flor da Noite, um roxinho, bem bonito. Tem esse aqui, um vermelho, que é o Babado Forte. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho também um desse já na minha coleção. Mais esmaltes pra coleção. Acho que agora eu passei da marca dos 400 vidrinhos. E esse aqui, que é o Deliciosa, um rosinha bem bonito, que eu estou usando, inclusive, tá bom? Que depois vocês verão resenha no blog. Tô falando muito resenha no blog. Tudo vai ter resenha no blog. Quase tudo aqui vai ter resenha no blog. Então, vocês já sabem. Este removedor aqui, para maquiagem dos olhos, que eu nunca usei. Então, tô bem curiosa pra testar. Vamos ver se é bom mesmo. Eu vou mostrar aqui. Eu ia continuar com maquiagem, mas eu vou mostrar os perfumes, porque estão aqui, bem pertinho. Eu ganhei essas duas colônias desodorantes da Avon, tá bom? Da linha Luisa Brunet. E cada uma delas tem 100ml. O vidrinho é bem bonitinho. E assim, eu gostei muito do cheirinho, assim, pra usar depois do banho, tipo um body splash, assim. É bem gostosinho o cheirinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá bem confuso aqui, meninas. E eu gostei muito dessa daqui, porque ele tem um cheirinho bem doce, meio floral, assim, adocicado. O vidrinho é assim, bem bonitinho. O outro é a mesma coisa, tá bom? Mas eu não gostei tanto desse aqui. O rosinha é bem mais cheiroso. Deixa eu pegar essa bolsinha, que tem muita coisa pra mostrar, meninas. Outro perfume que eu ganhei, da Natura, esse aqui é perfume, é essa colônia aqui, que muitas de vocês já conhecem, certamente adoram, que é o humor, tá bom? Esse é o número 5, meninas. Então, assim, eu sempre uso, eu gosto muito dos perfumes da Natura, mas eu sempre uso o Revelar ou o Lua. E nunca sai disso. Então, tem tantos perfumes cheirosos e eu gosto muito de um que é o Biografia Feminino do Vidrinho Roxo. Ele é perfeito, aquele perfume. Mas é sempre os mesmos, né? Sempre uso os mesmos perfumes. Então, dessa vez, eu fiz este daqui e eu confesso que eu tô maravilhada. O cheiro disso é muito bom, sabe? Eu tô amando esse perfume e foi um super presente aí. da minha mamis, que eu adorei também. Também teve esse aqui da Avon, meninas, que é um novo, tá bom? Esse aqui é o masculino, mas tem o feminino. E devo dizer que o feminino eu acho que eu gostei mais, tá bom? Mas aí minha mãe me deu esse aqui, masculino. Ela até tinha lá um feminino, eu ia roubar dela. Ela deixou, sabe, eu roubar, mas aí eu terminei deixando pra trás. Depois ela me manda. E ele é muito cheiroso, meninas, também. Mas o... Ele é muito gostoso, mas eu acho que eu ainda prefiro o feminino, tá bom? Dele. Mas certamente vou usar muito também. Eu não gosto de ficar cheiroso, né? Enfim. E esse desodorante aqui, eu ainda não tinha usado esse tipo que é em aerosol, né? Ele é bem legal. Eu gostei muito. A embalagenzinha é bem bonitinha. É glam pink, tá bom? E ele é aquele lá, né? Aerosol, sai aquele jatinho seco. Bem legal e é bem cheirosinho também. Ah... Pra pele eu ganhei esse aqui, creme para mãos, que eu adoro. Eu tenho vários. E esse aqui é o de erva doce. Eu acho que o meu já tinha... Tava no finzinho que eu tinha de erva doce, então agora eu tenho um novinho. Da linha Moroccanoil, da Avon Advanced Techniques. Eu ganhei a... Acho que a linha completa aqui, que é o shampoo, tá bom, meninas? Eu ainda não tinha usado. Nunca usei, né? O shampoo, nem o condicionador. Então eu ainda vou testar. Eles estão fechadinhos e vamos ver o que é que eu acho, tá bom, deles. O creme para pentear, também, da mesma linha. E o olhinho, que esse eu conheço bem, tá bom? Muitas de vocês também já devem conhecer. Eu gostei muito desse óleo, eu já usei. Não sei até se eu já fiz resenha dele no blog, mas eu já usei, gostei pra caramba desse óleo aqui. Ele é muito, muito, muito bom. E também veio esse sabonete líquido, sabonete íntimo, tá bom, meninas? Então, pra ficar todo mundo cheiroso. E agora, essa necessaire aqui da Avon. Olha, que bonitinha essa bolsinha. Gostei muito. Ela é bem espaçosa e tá recheada de maquiagem, né? Então tem muita coisa bacana aqui, meninas. Eu vou começar mostrando pra vocês esse blush aqui. Eu não sou muito fã de blush, mas vamos lá, né? Eu tô entrando aí numa... me arriscando com novas possibilidades, né? Na questão de maquiagem aí. E vamos ver se eu começo a usar blush, porque eu não sou muito fã. Eu sempre fico com a cara, assim, meio pálida, né? Mas é que eu não gosto. Normalmente eu só passo mesmo um corretivo na área dos olhos, porque eu tenho muitas olheiras, um pozinho, um BB Cream e deu. Não passo muita coisa. Mas vamos lá. Esse aqui é um blush na cor pink, tá bom? E eu vou testar depois e mostro pra vocês. Também esse pó compacto aqui da Avon Color Trend, que muitas de vocês já conhecem, não tem nada de muito diferente. Mas eu gosto muito da textura, tem uma textura levinha, tá bom? Ele é na cor bege médio, meninas. Talvez esteja um pouco claro pra minha pele, tá bom? Aqui tem muita luz, então parece que eu tô meio pálida, né? Mas eu não sou tão pálida assim, eu sou mais morena. Eu estava super curiosa, super curiosa pra testar o BB Cream da Avon e agora eu tenho dois, tá bom? Também a maioria de vocês já conhecem. Eu que tô atrasada aqui, vou fazer essa resenha um pouco tarde. Ele vem assim nessa embalagem. E muitas resenhas que eu vi a respeito desse produto, as meninas não gostaram muito. Mas eu particularmente assim, já usei e gostei muito. Então assim, não sei, talvez, não sei se as meninas estavam reclamando por terem pele oleosa e eu acho que ele não é muito bom pra quem tem pele oleosa. Enfim, eu vou ler direitinho aqui depois e testar. Mas assim, eu gostei bastante da textura dele e do resultado. Então assim, depois eu falo pra vocês melhor sobre esse produto. Esse negocinho aqui é realmente mágico. É o Avon Magix. Acho que fala assim. Ele é um corretivo iluminador para a área dos olhos, meninas. E eu tô apaixonada por esse negócio. Ele vem com esse aplicadorzinho aqui, ó. E ele tem uma cobertura bem sequinha. Ele é na cor médio, tá bom, meninas? E aqui, olha. Ele é bem sequinho. Ele... Você passa assim, ele tem um toque bem aveludado e super sequinho. Eu tô apaixonada por esse trem aqui. Muito bom. Isso aqui é maravilhoso. Vou falar muito dele ainda. Essa canetinha aqui, que também é um corretivo facial da linha Renew, da Avon. Deixa eu fechar aqui, que tá fazendo muita sombra. Eu já usei também há um tempo atrás e eu gostei muito. Aí, agora, eu ganhei um da minha Mamis e eu vou usar muito. Ela vem com esse aplicador aqui, tá bom? Tipo uma canetinha, olha. E aí você gira aqui e sai o produto. E normalmente você usa aqui nessa região, né, onde tem muitas olheiras e tal. E ele realmente também é um produto muito, muito bom. Quem já usou sabe. Bom, eu acho que vocês... Se vocês já usaram, não sei se vocês têm a mesma opinião, mas eu gostei muito. Este batom maravilhoso que eu estou usando, por sinal, aqui é o Vinho Pantera. É isso? Vinho Pantera. Ele é um super vinho, meninas. Muito bonito, olha. Eu tô numa vibe agora, né, de batons escuros. Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Ele é bem bonito, meninas. Super lindo, assim. E agora eu tenho dois batons na cor Vinho. Não tinha nenhum. Agora eu tenho dois. Esse e um outro que eu já mostrei pra vocês. E muitos lápis. Essa bolsinha linda aqui, olha. E muitos lápis, porque eu sou a louca dos lápis. Eu adoro lápis. E aí eu ganhei alguns. São todos da Avon Color Trend, tá bom, meninas? Eu vou fazer um swatch aqui rapidinho pra vocês. Esse aqui é o marrom. Acabou, meninas. Mas agora eu voltei de novo e pra terminar o vídeo eu estava falando dos lápis. Então eu já fiz aqui um swatch, tá bom, na mão. Eu ganhei alguns lápis. Aqui tem três lápis e quatro delineadores. Ah, tudo serve pra delinear. Como eu estava falando, esses três aqui, eles são super macios, tá bom? E eu gostei muito. Esses três, que é o preto, o marrom e o azul, são esses aqui, ó. Hum, deixa eu ver se aparece. Esse aqui, o azul, o preto e o marrom, tá bom? E, acho que eu fiz muito no cantinho, não sei se vai aparecer. Não vai, tá muito troncho aqui. São esses três aqui. Um azul, um dourado e um verde. Esses aqui, o azul, ele é bem fraquinho, tá bom? Mas o verde e o dourado são lindos, meninas. E depois eu mostro pra vocês direitinho, tá bom? Cada um deles. E tem esse aqui, que é um tipo um cajal. Acho que ele tá com embalagem nova. Eu acho que ele é marrom. Ele é bem macio e eu gostei pra caramba. Olha só. Muito bacana. Ele vem assim, olha. Bem legal pra fazer a aplicação delineado. E foi isso aqui, meninas. Foram esses presentinhos, tá bom? De dezembro. É... Tem muita coisa aí pra testar, né? No blog. Muita coisa pra mostrar e em breve nós vamos, né? Tá mostrando tudo. Preciso atualizar muita coisa no blog. Mas é isso aí, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica aí em gostei, tá bom? Se você tá visitando pela primeira vez o canal e não é inscrito, inscreve aqui. É aqui? Aqui? Bom, aqui embaixo, eu acho. E muito, muito obrigado, tá bom? Mais uma vez pra todos os seguidores, pra quem curte o canal. E 2014 promete muitas novidades, como eu já falei. E é isso aí, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!